E a Daniela Mercury resolveu fazer um show gratuito em São Paulo neste domingo dia 28. A apresentação é parte da Corrida da Esperança, evento que ocorre no Parque Ibirapuera, como podemos ver aqui segundo a reportagem da revista Veja São Paulo. Aí tem aqui a foto dela aí, né? Ué, não é da pra ficar em casa? Ah não, pé de pano, é pras pessoas ficarem em casa, mas pra ir pro show dela pode. Aí também tem mais aqui na reportagem. Fala aqui, Daniela Mercury faz show em São Paulo no domingo 28, no Obelisco do Parque Ibirapuera, a partir das 10. Depois dela entra no palco também o cantor e percussionista Carlinhos Brown. A entrada é gratuita. Aí também tá disponível a reportagem aqui no site Terra Brasil Notícias, onde diz Irresponsável, Daniela Mercury ignora o avanço da Covid, a cepa nova. Faz show para a multidão sem máscaras e com muita agloberação. Aí tem tudo isso de gente lá, como podemos ver na foto. E tem até vídeo circulando aí nas redes sociais. Vamos dar uma olhada no vídeo aí. O vídeo que circula é esse que aparece na sua tela, onde ela canta pra essa multidão toda. Olha lá o tanto de gente. Quanta gente, hein? Ninguém ficou em casa no domingo, pé de pano. Enfim, a velha hipocrisia. Ninguém tá preocupado com doença não, pé de pano. Não tem distanciamento nem nada. E a internet tá comentando aqui também, né? Por exemplo, a Elmita comentou, ridícula, hipócrita, toma vergonha na cara. Já embaixo comentaram aqui, Daniela Mercury voltando aos palcos. Mais perfeita do que nunca, disse o jacarão Adafizer. Jacarão Adafizer. Aí tem ela aqui fazendo show dela, né? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Enfim, né? Tem gente aqui tirando foto. Tá todo mundo lá curtindo o show da Daniela Mercury. O sucateiro já foi além e disse Cláudia Leite, Daniela Mercury e Anitta. Vão todas TNC, exploradoras da ignorância de imbecis. Vamos deixar o like aqui pro sucateiro, que rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre esta ideia da Daniela Mercury aí de fazer um show pra um montão de gente? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Por isso que eu tô fechado com o poço duro. Isso eu não vou admitir. Eu também. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Nesse show que eu não iria de nenhum, né? Mas teve gente que foi lá, hein? Olha que foi bastante gente. E muita gente sem proteção nenhuma no rosto. Será que a Globo vai mostrar isso aí? Não! Bom, deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, ok? Um forte abraço! Capul!